Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão no canal aí ó, ó o Gegê bem paciento, Joninho, comendo, Gegê, aqui com o tempo tudo ia acontecer, era só eu ter feio, essa verana ainda as maiores aí ó rapaziada, esse link na altura da braba, cê tá doido né cara, rapaziada tudo junto ó, imagina duplona agora, agora eu vou entrar pra dupla da rapaziada aí ó, chama, então rapaziada, tamo indo lá pra reburso, levar a saveirona lá, hoje domingão, aproveitar que amanhã não dá tempo pra amanhã trabalhar, tamo indo lá, carona que não farpa, vai tá embora, rapaziada ela tudo online ó, um mais faceiro que outra, aí ó, chegou o pé das cantadas, Qual o pressentimento dele? Sabe é que a saveira tá indo pro projeto, tchau? O Zulip tem ansiedade, dá uma ansiedade né, um negócio assim, mexendo no gol lá já dá uma ansiedade né, um aperto no coração? Nossa, dá, a gente fica meio, meio ressabiado né, mas aí ó, rapaziada tá assim, vai voltar, vai voltar, negativada, vai voltar ali ó, assim ó, se Deus quiser, vamos ver, Rapaziada, tô no faceiro, é isso aí rapaziada, então partiu o reburso, o bom que carona pra voltar e ir embora, o que mais tem né, essa senhora né, isso que é o massa né, mas é isso aí rapaziada, chegando lá, já volto com vocês, belezinha? Viu, essa aqui é acostumada, essa aqui é acostumada, pegada 220, você gol passa de 50 ou não? Ah, que o rapaziada é... Viu, mas só de menor e a polícia para, velha, ela tudo presa? Fodeu né? Vou empinar, ó, quer ver? Vou empinar. Empine! Ah, não fui então. Aqui ó, agro boy. Fala agro boy. Fala agro boy. Uuuuuh. Gigi atrás, o rapaziada, bem louco né? Por que filmando minha filha? Você é bonita? Olha o comboio, pra levar o carro ó. Chama na rapaziada, nossa que tarde ali ó, pra meu vidro ó. No retrovisor? Acabou. É que me filmar? Ó, acabou que a gente tá filmando ele ali. Partiu então. Pra que imitar a cachorra, meu? Tardê. Tardê. Boa tardê aí ó, rapaziadinha, tá tudo mal aí ó. Rapaziadinha. Gigi estética automotiva lá só no... No polimento. Isso, para bem na frente. Só no polimento. Tá enchendo o pneu, que as pessoas vão ir abastecendo a gasolina, abastecendo o carro ali. E o Matheus só no contatinho. Chama. Grava em pé, vai então. E aí que é nojo. Nossa, tem o cu com esse peidou, né? Pode descer. Não vou. Nossa, olha aí o fedor, né? Tem o cu, meu Deus. Nossa. Nossa, ó, tem a peidou aqui dentro? Ou vá com ele, que daí eu vou com o coxinho, você que vem. Tá fedor de bosta, cara. Vai tomar o teu cu, Alisson. É eu, né? Você que vem. Vai, veja lá. Olha o cabelinho dele. Tá até bravo, olha aí. Pô. Não tá sentindo o cheiro de peido? Tá fedendo aí, né? Meu Deus, você já cagou aqui, ó. Que dor de peido aí. Coloquei 10 a um, põe de gasolina na loja. Ah, vai e morto, meu Deus. É reborsa, não é? Muito caro, ó, gasolina. Partinho então. Olha, os rapaziada estão dando mal aí, ó. Chama, só foi. Só vamos então, né? Ô, canarsquinho. Olha aí, gravação da gravação. Tank do tanks. Ó, foi mal então? Por que você tá tremendo? Tá aí, ó. Não, não, chama aí, ó. Passeia. Partiu. Ô, teu cu, você vai ficar me gravando. E, ó, você não vai beber, né? Porque eu não quero te cuidar, igual no parque deles, ficar cuidando bêbado. Ah, você tá herdeu, lazarinho? É. Partiu, tá? Vai, devagar, mano. Dá na cantada? Deu gol? Eu liguei pra vocês, eu pensei que eles estavam fazendo blitz, mas era, só tava um, acho que deu um acidente ali. Acidente não, eles enquadraram dois carros. É, eles estavam... Rapaziada do céu, quase deu gol agora. TF, ele parou, né? Enquadrou dois carros. Os Pialy que estão do gol atrás, eles engelaram. Não passou nem a Spy, cara. Que sorte, tinha dois carros parados. Fechou, então? Tomar cuidado pra avortar agora. Ah, agora é pra avortar. Vai desligar. Falou, então! Pra avortar, tem que cuidar agora. Pra avortar... Asqueira. Sorte que deu boa de passar. Olha, agora, Rizada. Cheguei na Reborn City. Chama, rapaziada. Ali é tudo em gelo. Porque ele tá gelado. Não viu o PRF. Aquele lá, igual eu disse, não passa nem aí, falei. Não passou nada quando viu o PRF. Meu Deus, até eu quando vejo o PRF, cara, dá rumo mesmo. Dei uma lembrança meio ruim. Segunda, fez o favor. Opa! Tô gravando? Carro automático. Não, é, é. Espera. Ih, gripeira. E aí, rapaziada, cheguei, mano. Cheguei, mano. Cheguei, mano. Tá aqui, ó. Tua mãe vai ver esse vídeo, olha só. Esses drogados aí, fumando Classic. Né, VG. Que é isso, cara? Fumando Classic? É, Classic. Você aqui tem 12 anos, ó. É mó influência. Eu só vou me enforco no Beral, porque cai o Beral. É, porque é do gordinho, né? Cai o Beral, cai o Cacorbo. Ah, é, é. É só esperar o resto da gurizada vir e deixar o Salvador ali. Só? Só, só, só. Só daqui a uns dias, vamos lá no projeto. Olha que sorte, cara. É, carboleidade, vai tirar uma fatinha dali. Aí, ó, senhor. Vem correndo, eu lá e faz uma cancada, uma cantada. Não, sentada, nem com nada. Faça uma cantada agora para o rapaziada aqui do meu canal. Agora não é o momento, senhor. A do chocolate. A do rapaziada, não, velho. É, vai que ser. Vale do chocolate, vale do chocolate lá. Tem bastante menino que assiste meus vídeos, ó. É? Vale do garoto, né? O garoto, tá? Manda a ceia, cantada. Manda. Gravando a gravar, cara. Por algum, você vai gostar? Por que a garota... Aí, ó. Vídeo do vídeo? Vídeo do vídeo, ó. Vídeo do vídeo, que não é vídeo? Você gosta de colar? É dois vídeos. Faça prisão, Silvio, então. O que mais, ó? Nossa senhora, precisa de uma menina para falar se gosta ou não gosta. E a investigatriz, e... Aqui, ó, esqui tem jeito, ó. E eu não, né? Pô, até o corpo, até tem oito hoje, né? Pô, não fala de besteira, da Cupereit. É, é. Desculpa. A frente é da igreja, ó, senhora. Imaginação, Gussa, rapaziada. Mandar para o Michel ver se agora ele está aí, não já. Chama! Só nóia, olha que só nóia. Oi, turbão! Cadê a raladinha, ó, Gegé? Chama! Só os youtubers famosos aqui, ó. É youtuber, é tiktoker, é drogado. É Lua Santana aqui, ó. Esse aqui é panqueiro. Esse aqui é do água. Esse é? Tudo que tipo de gente, ó. Veja lá, que é lá. Fumicultor. Tem de tudo, ó. Ó, rapaziada, sai da rua a polícia. Só a polícia, ó. É, gelar o cu, né? Ó, o Gê Estética chama. Meu Deus do céu, que ferro. O Michel, só que o Michel não está aqui, senão vocês iam ver o corridão, vocês iam levar. Aí, ó, rapaziada, essa verona está aí já na 00, chama. Olha o sonzinho aqui, o bravo tem aqui, ó, Michel. Bastante gente achou que era meu, mas é do Michel, rapaziada. E aí está essa expansão, ó. Tudo zerada, chama. Que ansiedade, né, rapaziada? Mas logo, logo, está montada, bicha velho. Beleza, rapaziada? E aí vai ficar baita. Por uns dias, logo, logo, está comigo, Devar. Beleza, rapaziada? Tamo junto, precisando de qualquer serviço, ó. Chama 00, suspensões, isofilme também. Chama várias opções do isofilme para vocês. Beleza, rapaziada? Tamo junto. E é isso aí. Que eu caia pra boca. Não, e não vai. Água. É, rapaziada, kitzão está aí, ó. As pontas de eixo. Bujão aí, as bolsas. Mas deve ser encheado, você tem peça. É, tem que ir a soprano, daí ele ergue. É, vai conectar numa mangueira, fica o quarto rolando. Isso é igual se fosse a bichinha, você vai encheado, assim, daí ergue. Vamos vazar aqui hoje. Meu Deus, o outro ali não. Vamos vazar, então. Vamos, bora. Chama na cena. É a altura do voyaginho, ó. O voo. Cê tá doido. Aí, ó, rapaziada. Pega o voyaginho. Não, pode ir com, Matheus. Pega o voyaginho, ó. Legalizando tudo certinho agora. Aqui é a altura, né, rapaziada. Se liga a altura do baita. Cê tá doido, né? Chave na chave. E aí, você que andou no voyaginho, o que achou? Top? Top. Salve, né, cara? Muito pesado. Chama. Vamos vazar e embora? Vamos. Partiu. Se embora, então, rapaziada. Igual a letona e a 2GG, estética automotiva, chama. Carona. Vai. Uhul. Mas tem que pegar, mas pega. Não pegou, mas eu tô pesado, hein, Matheus? Chama, então, rapaziada. O videozão foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mas é tudo bom, né, né? Espero vocês no próximo video. Se Deus quiser, com a saveirona baixuda, igual o coleto. E não mostra o carro cedo. E é isso, rapaziada. Valeu que assistiu até agora. Até o próximo videozão. Tamo junto, falou. Fui.